Vamos lá pessoal, não sei se a gente acha mais algumas nos cantinhos aqui, vamos lá, vamos atrás. Daqui a pouco ela segurou daí, vamos ver. Ela foi atrás e não pegou, vocês viram o movimento na água, conseguiram ver o movimento na água ali? Ela foi atrás e não abriu a boca. Bem na cantinha ali. Vamos de novo ali, vamos dar mais uma investida ali. Olha ali, olha ali. Olha, o que que eu falei? Viu? O que que eu falei pessoal? O que que eu falei? Tá vendo? O que que eu falei pra vocês? Ela tava ali ó. Olha ali. Olha ali. Viu? Olha ali, viu? Viu pessoal? Olha ali ó. Olha ali ó. Olha aí a traíra. Olha aí pessoal. Olha aí pessoal. Olha ali ó. Olha ali ó. Viu? Olha aqui. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Olha ali ó. Tá vendo? Ela tava bem no cantinho ali ó. Bem no cantinho. Viu tá? Viu tá? Elas ficam sempre quietinhas ali. De bobeira ali né pessoal. Olha aqui ó. Ela enfiou a garateia inteira na boca. Tá vendo? Ela enfiou a garateia inteira na boca. Então foi com fome pessoal. Foi com fome ali. Viu? Tá vendo? Opa. Tô lindo tá. Fica. Perdi mais uma Botando a boa que saltou Aqui embaixo 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 Vamos ver Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo E aí Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo embaixo Aqui embaixo embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo embaixo Tchau. Tchau.